COMERCIAL Somos os tais Que viraram pais Coisas transformam-se em mim É como chuva no mar I'm alone I'm alone I'm alone Without you Impossível 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 As vezes não sei o que queres e digo ok As vezes não sei o que faço e tu está bem As vezes fazes de propósito eu sei Uma vez não são vezes e eu não digo ninguém Rádio Acabou de dar No meu rádio 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 Eupoxia Na minha casa E sou muito Totre 그러 Que viraram Na minha percebe E Que viraram Jam T Vol Sol S liquid Se Mar O que é isso?